Deus Tem hora que a caminhada dói Porém os nossos sonhos Ninguém destrói Pai, quero me lançar Em seus braços Então Acalma meu coração Acalma meu coração Renova minha fé A cada desafio Que vier Acalma meu coração Acalma meu coração Senhor Deus de amor Senhor Deus de paixão Estou em suas mãos Deus Tem hora que a caminhada dói Porém os nossos sonhos Ninguém destrói Pai, quero me lançar Em seus braços Então Acalma meu coração 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 Senhor Deus de amor Senhor Deus de amor Senhor Deus de paixão Estou em suas mãos Estou em suas mãos Senhor Deus de amor Senhor Deus de paixão Estou em suas mãos Estou em suas mãos Estou em suas mãos Em sua mãos Em sua mãos Em sua mãos Obrigado.